Eu gostaria de abordar duas questões suscitadas pela sua declaração. A primeira é ainda sobre a questão do preconceito. Eu acho que não há ninguém nesta Câmara que não tenha princípios políticos e ideológicos. O Partido Socialista gosta de transformar princípios políticos e ideológicos em preconceitos. Mas o que é dramático é que os senhores não tenham um certo preconceito. E sabem que preconceito é que os senhores deviam orgulhar de ter, eu orgulho-me de o ter, é que aquilo que é privado deve ser gerido pelos privados. O que é público deve ser gerido pelo público. E essa promiscuidade que trezando à prostituição, no negócio e na política, no negócio e na política, no negócio e na política, é preciso dizer isso com coragem, é preciso dizer isso com coragem, é preciso dizer isso com coragem, senhor deputado, é que vos devia envergonhar, devia-vos envergonhar. Segunda questão, a poupança vai ser uma grande poupança. Nós já vimos a poupança das parcerias no Hospital Amadora Sintra. Mas gostava de recordar ao Partido Socialista e também ao senhor deputado Bernardino Soares, o novel presidente do Conselho de Administração desta parceria, gastou em dois anos e meio que esteve à frente da unidade de missão, a estudar novas parcerias entre 2002 e 2004, a módica de quantia de 6 milhões de euros. Vê-se a poupança de que ele é capaz.